Claudinho pode pintar com as cores do Fortaleza. Grande destaque do Brasileirão de 2020 hoje no Zenit. Claudinho pode retornar ao futebol brasileiro. Antes de continuarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. O jogador de 25 anos soma 46 jogos disputados pelo seu atual clube, com 12 gols marcados e outras 9 assistências fornecidas. No entanto, volte outra. O nome de Claudinho é especulado fora da equipe, no início do ano, inclusive. No auge dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, o jogador foi um dos nomes cotados para deixar a equipe, mas acabou permanecendo. Porém, em 2023, o jogador pode pintar no Brasil. Isso porque, de acordo com João Guilherme, da ESPN, o atacante está na mira do Fortaleza para a próxima temporada. O Fortaleza está buscando novos reforços, com a premiação do Brasileirão e com a possível venda de capixaba, que deve render uma boa renda ao clube. O Fortaleza busca fazer uma grande contratação, dentro do possível. E Claudinho parece ser uma ótima opção para esse novo ciclo. Ainda não há negociações, mas o interesse pode se intensificar em breve. Claudinho foi revelado pelo Corinthians, mas só atuou em uma única partida pelo profissional do Timão, acumulando empréstimos para Bragantino, Santo André e Ponte Preta até 2017, sendo contratado pelo Red Bull Brasil em 2018. Naquele ano, teve ainda um empréstimo para o Oeste, rumando ao Red Bull Bragantino em 2019, onde somou 31 gols e 21 assistências em 109 jogos. E aí torcedor do Leão, você acha que Claudinho seria uma ótima contratação? Deixe a sua opinião nos comentários.